Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei! Hoje eu tô aqui pra falar sobre skincare, que é um dos assuntos que eu mais tô gostando de falar, testar, estudar. Eu falo bastante lá no Instagram, não tô conseguindo gravar vídeos com muita frequência, mas eu tô sempre falando lá no Instagram sobre isso, testando produtos, mostrando a minha rotina. E hoje eu quis fazer um vídeo falando sobre a Natura, sobre os produtos de skincare da Natura. Eu testei muita coisa, vocês sabem que a Natura é uma das minhas marcas favoritas, e eu pude testar muita coisa nesse último ano, e eu quis falar pra vocês como montar uma rotina usando a Natura desde o básico, intermediário e avançado, pra poder tratar a oleosidade, poros e manchas. A Natura também tem bastante coisa bacana. Então eu vim trazer aqui e falar sobre tudo que eu testei da marca, o que eu acho, como fazer uma rotina com esses produtos, tá? Eu tenho pele oleosa e acneica, eu tenho acne hormonal ou acne da mulher adulta. Eu sempre tive espinhas, já tratei com dermatologista, já tratei com diversas coisas. Depois que eu tive o Miguel, parece que piorou muito, então eu não consigo tratar a minha acne com esses produtos, tá? Esse tipo de acne tem que ser tratado com médico, com dermatologista, com remédios. Então assim, nada do que eu vou falar aqui resolve o problema da acne. Apenas pra melhorar a pele, pra controlar um pouco a oleosidade e pra manter mesmo a rotina de cuidados básica, né? Dá pra tratar um pouco manchas e poros, mas como eu falei, acne é uma doença. Se for o caso, você procure um dermatologista. Eu vou falar aqui pra você como manter uma rotina de cuidados básica, intermediária e avançada com os produtos da Natura, tá? Eu gosto muito da Natura, porém eu acho que os produtos são um pouco caros. Uma forma de você conseguir comprar mais barato é você comprar através do site. Eu sou uma consultora online, meu link vai estar aqui embaixo. Eles sempre estão fazendo muita promoção. Agora no final do ano, novembro, tem a Black Friday, então a Natura sempre faz muita promoção mesmo. Muitos dos produtos que eu tenho aqui eu comprei com 50% de desconto, então vale muito a pena você comprar pelo site. Conforme eu for falando, vai aparecer no preço regular desses produtos, mas fiquem sabendo que nada aqui foi comprado por esse valor. Eu sempre compro pela metade do preço no site, tá? Começando pela limpeza, tem uma água micelar que pode servir como demaquilante ou você pode servir pra uma limpeza, pré-maquiagem, uma limpeza básica e os sabonetes. Eu gosto da água micelar pra utilizar mais como demaquilante, tá? Eu não utilizo a água micelar antes de fazer maquiagem ou pra limpar minha pele no lugar do sabonete. Pra mim ela entra como um demaquilante ou pra te retirar o excesso de oleosidade ou de protetor solar ao longo do dia. Eu gosto bastante dessa daqui da Cronos, eu não usei ela muito, é até uma compra recente. Mas eu gostei dela, achei que ela limpou bem a pele, porém arde os meus olhos, tá? Ardeu os meus olhos. Meu olho é super sensível, muita coisa arde. Então assim, não posso falar que seja um problema específico dessa água micelar. Se você já usou, fala aqui embaixo se arde ou não os seus olhos, mas comigo, apesar dela limpar muito bem, eu achei ela muito boa, ela ardeu sim os meus olhos. Eu não sei se é um produto que eu me apaixonei ou se eu compraria novamente, porque é um produtinho caro, né? E água micelar, gente, pra mim tudo igual, tá? Poucas assim que eu vi diferença de ser melhor. Teve duas que eu testei, eu realmente não gostei, mas assim, é uma boa água micelar, só que eu não acho que seja um produto assim, uau, incrível, sabe? Pode encontrar opções mais baratas de água micelar, sim. Agora falando do sabonete, que se você acorda de manhã é o primeiro passo, se você tirou sua maquiagem é o segundo passo, vai depender em qual rotina aí você tá utilizando, né? Na rotina da manhã, vamos supor que você acorde e vai lavar o seu rosto, então vai ser o primeiro passo. Eu tenho esse aqui da linha Cronos, que é a limpeza purificante anti-oleosidade. Esse daqui tá até cheio, porque já é o meu segundo frasco, eu já acabei um e esse daqui é o segundo. E eu tenho também esse aqui da linha Faces, que é só sabonete gel para o rosto. Seria assim, um sabonete para todo tipo de pele, básico e mais baratinho, tá? Esse daqui da Cronos, ele faz parte daquela linha de controle de oleosidade e poros. Eu tenho aqui quase todos os produtos da linha e eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês. Eu só não testei a máscara facial, que é um produto caro, né? E eu consigo máscara de argila bem mais barata, então eu acabei não adquirindo ela. Mas esse sabonete aqui, ele é um sabonete que promete limpar sem agredir, ó. Ele fala assim, desenvolvido com ingredientes que fazem uma limpeza profunda sem ressecar e agredir a microbiota. Desobstui os poros e reduz profundamente a produção excessiva de sebo. Realmente, no período que eu usei ele e essa linha como um todo, eu percebi que a minha oleosidade fica bem mais controlada. É um sabonete caro, porém ele rende muito. Esse aqui tem 130 gramas e eu usei por quase um ano. Costumo usar alternado, tá? Durante a noite eu usava outro, eu deixava ele mais pra usar na rotina da manhã. Mas ele durou muito, ele tem uma textura mais grossinha, faz bastante espuma, é realmente perfeito. Quando eu comecei a usar ele, eu pensei, hum, acho que eu não vou comprar esse sabonete de novo, é muito caro. Todos os sabonetes limpam, fazem a mesma coisa. Mas quando você usa por um período assim, continuamente, você começa a notar a ação dos ativos na sua pele. Então eu acho que realmente ele cumpre o que promete. Agora, se você quer só um sabonete básico, esse daqui da linha Faces é um excelente sabonete também. Eu gosto muito dele, eu uso o meu, tá quase acabando, ele também é bem grossinho, também faz bastante espuma, também rende bastante. Se você não quer gastar muito, se você tá começando a sua rotina de skincare, não precisa controlar a oleosidade, não tem a pele super oleosa. Esse daqui é um excelente sabonete e eu gosto muito dele sim. Continuando na rotina básica, a gente seguiria para o hidratante. O tônico eu não considero um produto essencial, então eu vou falar dele na rotina intermediária. Se você quer fazer só uma rotina básica, você precisa limpar, hidratar e proteger a sua pele. De hidratante, a Natura tem apenas esse daqui da linha Cronos. Eles já tiveram outros hidratantes, mas saíram de linha e ficou só esse daqui. Tem os Cronos Anticinais também, mas eu falo assim, um hidratante básico que pode ser usado por qualquer idade, qualquer tipo de pele. A gente só vai encontrar esse daqui na linha Cronos atualmente, tá? Ele é o Aqua Bio hidratante renovador, é um hidratante com ácido hialurônico em gel, super gostoso, super levinho. Esse daqui meu já é o segundo e esse creme, apesar de secar, ele tem a opção de você comprar o refil, tá? Então assim, você pode comprar a primeira vez o pote completo, depois comprar o refil. Já comprei muito em promoções o pote completo. Geralmente ele fica na faixa de R$90, R$70, já ficou. E o refil eu já cheguei a pagar R$30 no site. Então assim, é um produto caro, mas se você souber comprar, você consegue pagar muito barato nele. E é o melhor hidratante que eu já usei na minha vida. Ele hidrata profundamente, não deixa a minha pele oleosa, não aumenta a minha espinha. Ele não tem a função também de controlar a oleosidade, tá? Ele é um hidratante pra todo tipo de pele e ele tem a função de hidratar. Aqui ele fala que ele estimula a auto-hidratação, promove a estimulação de ácido hialurônico na nossa pele mesmo. Então ele é um excelente hidratante, eu gosto muito, muito, muito. E o último passo de uma rotina básica seria o protetor solar. Eu tenho aqui três versões de protetores. A Natura ainda tem esse protetor aqui na versão com cor, que é o da linha Redução de Oleosidade e Poros também. Tem um outro hidratante da linha Cronos, que é o clareador, mas esse eu não testei porque eu não gosto de protetor com cor. Mas eu vou falar pra vocês aqui nesse vídeo dos três protetores da Natura que eu conheço, tá? Esse daqui é o, como eu falei, da linha Anti-Oleosidade e Poros. Ele é um protetor super sequinho. Tem uma textura mais grossinha, que parece de um primer. Sabe aqueles primers que tampam os poros? Então ele tem um efeito de redução imediata dos poros por causa disso. Usando a linha completa de Anti-Oleosidade e Poros, eu senti sim que a minha oleosidade e os meus poros ficam controlados. Mas eu não posso falar pra você que usando apenas um dos produtos vai fazer esse efeito, ainda mais se for o protetor solar. Com o sabonete, com o serum ou com o tônico, eu acredito que sim. Agora, só o protetor, eu não sei dizer pra você aqui. De qualquer forma, eu acho que ele é um excelente protetor pra pele oleosa. O meu tá aqui na metade já, eu tô vendo aqui contra a luz. Ele fica super sequinho. Porém, se você não tem a pele muito oleosa, pode ser que ele esfarele, tá? Ele costuma esfarelar porque ele é realmente muito seco. Então eu indico que você compre se você tiver a pele realmente oleosa. Se você tem a pele seca, mista, normal, a chance dele esfarelar no seu rosto é grande. Eu gosto dele, não é muito barato, mas como eu falei, sempre tem as promoções. E eu tô usando bastante agora no calor. Eu acho que ele ajuda muito com a oleosidade e os poros ficam disfarçados porque ele tem esse efeito blur. Esse daqui é o meu queridinho em relação a custo-benefício. Eu já usei vários frascos, tanto do fator 30 quanto do fator 60. É o fotoequilíbrio. Esse daqui é o que tem a faixa verdinha, já é o creme protetor. Também tem na versão pra pele normal a seca, mas eu não conheço. Eu só conheço a versão pra pele oleosa. Ele é um protetor grossinho. Deixa um certo rastro branco. Se você tiver a pele mais morena, negra, pode ser que ele fique branco no seu rosto. Mas pra mim ele funciona demais. Ele é super sequinho também. Fica com a oleosidade controlada ao longo do dia. E pra mim é o melhor custo-benefício porque dá pra comprar sempre na faixa de 30 reais. Tanto no site quanto na revista, tá? Se você quiser comprar algum desses produtos, fique de olho nas promoções, gente. Porque a Natura faz muita promoção. E esse daqui, quando entra na promoção, eu aproveito pra comprar vários. Porque protetor solar é um item que eu uso realmente bastante. Eu acabo protetor solar toda semana, todo mês. E eu não deixo de comprar esse daqui. É um dos meus produtos favoritos da Natura. O último que eu testei é esse daqui da linha Cronos. Multiprotetor facial fator 50. Esse daqui é um protetor solar fluido, daqueles mais líquidos assim. Só que ele não fica seco, tá? Na revista tá escrito que tem a toque aveludado, mas ele não fica assim. Ele tem um toque bem brilhoso. Parece oleoso, mas quando você faz o teste, eu chego a remover o papel. Eu removo às vezes o brilho com o papel higiênico só encostando assim. E eu não percebi que o papel ficou totalmente oleoso. Então ele dá esse aspecto brilhoso de vício, de hidratação. Só que fica excessivo pra quem tem pele oleosa, tá? Se você tem pele normal, pele mista, pele seca, você pode gostar muito desse daqui. Mas se você tem pele oleosa, a chance de você ficar incomodada com o acabamento é grande. Eu uso ele, como eu falei, pressionando um papelzinho assim pra tirar o excesso de brilho. Eu gostei muito da textura, não ardeu os meus olhos. Aliás, nenhum desses três aqui ardeu os meus olhos, tá? Eu tenho muito problema com ardeu os olhos. A água micelar arde os olhos, mas os protetores solares, esses três, nenhum ardeu. Então seria isso a rotina básica, limpeza, hidratação e proteção solar. Se você gosta, se você já tem um pouco mais de intimidade com o skincare e quer adicionar mais passos, eu vou trazer aqui mais três produtos que você pode adicionar, que vão fazer uma rotina intermediária de cuidados com a pele, tá? Tenho aqui a máscara facial esfoliante da linha Faces. Ela é uma máscara que fala que é anti oleosidade e redutora de poros. É uma máscara de argila, muito gostosinha de usar. Eu sinto que ela limpa muito bem, tem um cheiro muito gostoso. Talvez ela dê um efeito nos poros por conta da limpeza profunda, mas não é assim, aquela mágica que vai fazer com que os seus poros diminua. Esse negócio de diminuir poros é muito complicado, tá? A gente consegue melhorar um pouco o aspecto dos poros usando esfoliação química, que tem um produto da Natura que eu vou falar aqui pra vocês mais pra frente nesse vídeo. Já essa máscara aqui, ela só faz uma limpeza profunda e retirando o excesso de sebo, talvez os poros pareçam menores, mas assim, não vai fechar os seus poros. Porém, ela é uma boa máscara de limpeza e ela também pode ser esfoliante. Aqui ela fala assim, ó, máscara, esfoliante, redutora de poros. Você pode aplicar ela como máscara e depois esfoliar. Então, ela é um produto dois em um barato dessa linha Faces aqui. Eu gostei muito, muito dela. Mas, eu tenho o esfoliante da linha Cronos, que ele é o esfoliante anti sinais. Esse daqui, ele é um esfoliante com micro esferas de bambu e ácido glicólico. Então, ele tem uma dupla esfoliação, porque o ácido glicólico, ele faz uma esfoliação química. A esfoliação química meio que derrete as células mortas da sua pele, ajuda a renovação celular a ficar mais rápida. E também, em conjunto com a esfoliação física, faz um efeito incrível na pele. Esse esfoliante tem os grânulos super fininhos e deixa a pele muito maravilhosa. É o melhor esfoliante físico que eu já usei. Muito bom, muito, muito bom. Toda vez que alguém pergunta pra mim de um esfoliante, eu falo desse daqui. Porque eu gosto muito dele, apesar de eu não fazer esfoliação física com tanta frequência, porque eu utilizo bastante ácidos. Mas, esse daqui é um excelente esfoliante, tá? O tônico é um produto que muita gente utiliza diariamente, porém, eu não utilizo. Esse daqui também é da linha de oleosidade poros, que é a solução purificante anti oleosidade. Ele tem um efeito imediato nos poros. A Natura até promete isso aqui, ó. Solução pós-limpeza, mantém o pH ajudando o reequilíbrio da microbiota, minimiza a aparência dos poros e reduz de forma imediata. Isso é realmente verdade. Da primeira vez que eu utilizei esse produto, eu senti que meus poros fecharam, assim. Eles parecem que ficaram com a aparência de blur, assim como eu senti com o protetor solar. E ele controla a oleosidade da pele ao longo do uso também. Esse meu aqui, logo que eu comecei a utilizar essa linha, eu usava ele diariamente, de manhã e à noite, que é a orientação da Natura. Mas depois eu passei a usar eventualmente, porque eu não considero o tônico um produto essencial na minha rotina. Eu sei que tem muita gente que gosta, eu acho que esse daqui é um excelente produto. Se você usa ele, se você gosta de tônico que ajude a fechar os poros e a controlar a oleosidade, você pode comprar esse daqui, porque você vai amar. Só que eu, na DL, não tenho o hábito de usar diariamente. Porém, gosto muito, é um produto que eu utilizo sim, tá? Finalizando agora então a nossa rotina, você já tem uma rotina intermediária, você já tá cuidando da sua pele um tempo. Só que você gostaria de melhorar a aparência da sua pele. Você tem manchas, você tem poros dilatados. Então você pode testar, pode gostar desses dois produtos aqui, que são tratamentos intensivos, digamos assim. Tem esse daqui, que também tá quase acabando, tá bem por aqui, eu tô vendo aqui contra a luz também. Que é o Serum Intensivo Multiclareador da Natura Cronos. Se trata de um produto caro, mas já falei pra vocês, né, questão da promoção. Porém, ele funciona muito, gente. Ele clareou muito a minha pele, eu tenho muita mancha de acne, porque eu tenho acne a minha vida inteira. Então assim, anos e anos de falta de proteção solar e acne, né? Então assim, eu sinto que nesse período que eu tô usando ele, a minha pele clareou uns 80%. Ainda tem muito chão pela frente, eu tenho melasma aqui no busto, que eventualmente piora. Mas eu gosto muito desse produto aqui, eu acho que ele me ajudou muito. Ele tem 0,35 de aroeira, 10% de vitamina C pura, 4% de ácido glicólico e 0,5% de ácido ferúlico. Então assim, ele não é um produto bobinho, tá? É um produto pra você usar à noite. Ele tem uma textura e um cheiro um pouco desagradável. Então, de dia, assim, não acho que seja uma boa opção mesmo. O ácido glicólico sensibiliza a pele. Então assim, tome cuidado se você decidir usar esse produto, tá? Você pode ter alguma sensação de ardência, de pinicação, de vermelhidão, porque ele é um produto mais forte. Então, se você decidir testar, é um produto de venda livre. Então assim, não vou falar pra você que você tem que ir no dermatologista, né? Mas tome cuidado se você decidir usar. O ideal é que você procure um dermatologista? Sim, mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas vêm no YouTube buscar informação. Então é um bom produto, porém, tome cuidado se você decidir utilizar ele, tá? Por fim, esse aqui que é o produto da linha de oleosidade de poros que eu mais amo. Eu gosto de toda a linha. Como eu falei pra vocês, eu utilizo desde o ano passado e eu sinto que minha pele melhorou muito. Mas eu atribuo a principal melhoria a este serum aqui, que é o Serum Noturno Antioleosidade Poros da linha Cronos. É um dos produtos mais caros. Eu acho que é o produto mais caro que eu tenho aqui da Natura. Ó, ele é um produto pra pele mista oleosa, tem prebiótico de babassu, ácido mandélico e LHA. Ele fala que reequilibra a microbiota da pele, diminui a produção excessiva de oleosidade e minimiza os poros. E sim, ele faz tudo isso. Eu comecei a perceber que meus poros ficaram mais fechados a partir de um mês de uso, tá? Esse daqui já é meu segundo frasco e tá pela metade, tá? Ele tá bem aqui, ó. E eu gosto muito desse produto. Eu gosto muito, muito, muito. Eu acho que a minha oleosidade e os meus poros ficaram muito melhores depois que eu passei a usar essa linha. E se você não pode comprar a linha completa, eu acho que você poderia investir só nesses dois aqui. Se você puder investir só em um, esse serum aqui. Eu realmente gosto muito dele. Eu tenho o outro guardado e é um produto que eu pretendo fazer uso continuamente. Porque essa questão de poros e oleosidade, se você parar de usar o produto, você vai voltar àquela pele de antes. Não existe, assim, uma fórmula mágica. Um produto que você vai usar vai acabar o frasco e a sua pele vai ficar maravilhosa pra sempre. Infelizmente, é o uso contínuo. E eu gosto muito dessa linha. E eu vou continuar usando, sim. Bom, são esses os produtos da Natura que eu conheço, que eu gosto. Funcionam muito pra minha pele. Eu gosto muito da Natura. Eu acho que eles têm muita tecnologia. Eu sei que o pessoal fala, ah, não é dermocosmético. Mas a Natura é uma marca brasileira excelente. Eu confio muito nesses produtos. E eu vi, sim, diferença na minha pele durante esse tempo de uso. Se eu pudesse escolher só um produto da Natura pra me usar o resto da minha vida, seria esse protetor solar aqui. Se eu pudesse escolher dois, seria o hidratante. Se eu pudesse escolher três, seria esses três aqui. Meu top três de skincare da Natura é esse daqui. Eu amo muito e eu sinto que faz diferença real na minha pele, tá? Se você já usou esses produtos, compartilha aqui sua experiência nos comentários. Fala aí o que vocês acham, se vocês gostam, se vocês não gostam. Pra mim, são produtos excelentes, de muita qualidade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo com sugestão de botina e falando um pouco dos produtos da Natura que eu mais gosto, tá bom? Não esquece de deixar um joinha e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!